Olá, meu nome é Alisson Batista e quero antecipadamente agradecer aos professores Arnaldo e ao professor Matheus pelo convite de estar participando desse curso FIC, intitulado Produção de Materiais Didáticos Digitais na Educação Fiscalar. Então, a vocês professores, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Quero também saudar vocês, ilustres alunos, né? Espero que vocês possam aproveitar este conteúdo que foi preparado com todo carinho para vocês. E hoje nós iremos falar de, iremos fazer um relato de experiência sobre a produção de materiais didáticos digitais na educação física e, no meu caso, eu optei por fazer um recorte e trazer hoje para vocês um relato sobre a produção de revistas digitais no ensino médio integrado. O ensino médio integrado é o nível de ensino que eu trabalho, né? Que é o ensino médio, com formação profissionalizante, no caso dos institutos federais, né? E no qual eu atuo no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte, no campus Parnamirim, desde 2012. Então, agora está fazendo, em junho, está aí fazendo 10 anos de casa. E todos esses anos eu sempre trabalhei com o ensino médio, principalmente com os alunos dos segundos anos. Então, todos os relatos, todas as referências que eu fizer nessa aula de hoje, será ao segundo ano do ensino médio integrado. E lá na nossa instituição a gente trabalha com os cursos técnicos integrados de informática e mecatrônica. Por isso, é uma realidade aqui específica da nossa instituição. Então, com isso eu quero dizer a vocês que o que eu vou trazer hoje não é uma receita de bolo, não é algo que deva ou possa ser replicado em uma outra instituição, sem suas devidas adaptações, certo? É importante a gente levar em consideração o nível de ensino, as características dos alunos, o nível de escolaridade deles e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar os objetivos desta videoaula, certo? E o primeiro deles é apresentar e refletir sobre experiências pedagógicas materializadas no ensino médio integrado, que fomentaram a produção de revistas digitais. Vocês vão ver, eu na verdade tenho experiência com outras produções, com outros recursos, como videoaulas, infográficos, dentre outros, mas eu fiz a opção hoje de formatar essa videoaula, trazendo apenas as revistas digitais, porque eu acho que ficaria mais interessante e mais rico a gente tratar somente deste formato de mídia, considerando, inclusive, que acho que a maioria não tem acesso, não usa muito desse recurso, tá certo? Vamos também apreciar algumas revistas que foram desenvolvidas pelos estudantes, sob minha orientação, os alunos foram os protagonistas no processo, e eu estive por trás ajudando, auxiliando nessa construção dessas narrativas das revistas desenvolvidas por eles. Vamos também, né, procuramos trazer alguns elementos que possam contribuir com a produção de revistas digitais na escola, é importante que essa videoaula possa trazer, apontar caminhos que possam ajudar alguns de vocês que se interessarem pelo tema a desenvolver alguma coisa nessa área, né, e eu espero que assim seja, eu espero que realmente esse contributo possa ocorrer, tá bom? E a ideia também é compartilhar, a gente vai ver mais adiante em nossa videoaula que eu vou estar disponibilizando para vocês alguns arquivos em PDF que trazem um copilado de revistas desenvolvidas pelos alunos nos últimos dois semestres. E aí, vocês fiquem à vontade para trabalhar ou não com os alunos de vocês, né, é uma coisa que a gente está compartilhando e a gente não tem como ter controle sobre isso, mas que a gente espera que possa colaborar com o ensino, né, e com a aprendizagem desse componente curricular na escola, tá bom? Então vamos seguir adiante. E aí, logo de cara, nós trazemos o conceito de revista digital. Esse conceito eu só vim conhecer no ano de 2019, quando eu estava desenvolvendo meus estudos doutorais, e aí mesmo tendo a minha primeira experiência com a produção de revistas digitais em 2014, depois em 2018, somente em 2019 é que eu tive acesso a esse conceito, e ele ajudou muito a compreender e no avanço, né, do próprio desenvolvimento desses materiais junto aos estudantes, certo? Então, o que seria revista digital? É uma publicação periódica, formatada para leitura em tablets e outros dispositivos móveis, que podem ser celulares, né, como vocês bem sabem. Sua principal característica é a junção de elementos gráficos e editoriais tradicionais da mídia impressa, com recursos digitais, que são os recursos interativos, hipertextuais e multimídia. Quer dizer, são vídeos, são links, né, que são jogos que você, acessando a revista, você clica lá, você dá um touch, né, você toca lá e você é direcionado para um link externo, você acessa um vídeo dentro da própria revista ou fora da revista, ou aprofunda o conhecimento apontado na revista. Então, a ideia é essa interatividade. Ou seja, para que seja uma revista realmente digital, não basta fazer um PDF estático de uma revista impressa e inserir em um tablet. Inclusive, essa compreensão, logo quando eu comecei as minhas primeiras experiências, realmente eram PDFs estáticos ou Words, né, ou Words estáticos, era meio que transferir uma revista impressa para um arquivo e aí a gente ainda tinha essa compreensão, somente depois é que a gente começou a focar nessa questão da interatividade. Então, é necessário que a revista tenha efetivamente uma linguagem digital e que reaja aos toques do leitor na tela do dispositivo de leitura. Então, é importante demais essa questão da interatividade, dos hiperlinks, dos elementos hipertextuais interativos e dos elementos multimidiáticos, tá bom? Mas aí, tendo esse conhecimento sobre esse conceito original, esse conceito que vai nortear a nossa compreensão, aí a gente vai passar agora para ver mais ou menos na prática como isso aconteceu. Então, eu trago aqui as capas das revistas que foram desenvolvidas no ano de 2014, quando eu tive o meu primeiro contato, né, e aí a gente tem uma primeira revista aqui com o nome Copa Capital, né, fazendo alusão à Carta Capital, Copa Delícia, que era uma revista mais humorística, Futebol de Salto Alto, que foi uma revista com o cunho do futebol feminino, futebol arte e rede, a sensação de uma derrota em casa. Então, isso aqui foi na época da Copa do Mundo, foi a partir de um projeto de pesquisa ampliado, junto com o Lefem, que é o Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia, que eu participo na UFRN, na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte. E essas revistas, elas foram desenvolvidas por uma turma de educação física, na qual ficou mais ou menos sete pessoas responsáveis por desenvolver cada revista dessa, né. Então, esse aqui foi o contaté inicial, foi onde tudo começou, e digo que da forma que a gente começou, a gente trabalhou, à época, realmente com PDFs estáticos, mas que foi bem legal, a experiência foi uma experiência piloto. Depois, a gente retomou essa experiência com as revistas digitais em 2018, né, novamente impulsionado pela Copa do Mundo de Futebol. E aí, nesse período, eu trabalhei com as quatro turmas que eu tinha, né, duas turmas de informática, duas turmas de mecatrônica, quatro turmas, cada turma com uma média de 40 alunos, e aí a gente teve um resultado de 26 revistas. Aqui são as capas das 26 revistas que tiveram escopos diversos, como vocês podem ver, né, como, por exemplo, essa revista aqui, Sucker, que é um... os alunos fizeram um trocadilho entre soccer de futebol e soccer de otário inglês, né, e eles fizeram aqui, essa foto aqui, autoral, eles estão aqui simulando o gol que Maradona fez de mão, e que, de uma certa forma, não existia a VAR naquela época, não existia muita coisa, e fez o mundo de otário mesmo, né, com aquele gol de mão, aquele gol irregular. E aí, aqui a gente tem vários escopos, né, a mulher, a desigualdade de gênero, a gente percebe Marta na capa de várias revistas. Essa última revista aqui, no canto inferior direito, é uma revista chamada Meme Ball, que foi criada com os alunos com o objetivo realmente humorístico, trazendo memes relacionados ao futebol e a tudo mais. Então, assim, cada revista dessa, essa aqui, por exemplo, show de bola, foi ligada às deficiências, então, aqui em cima, bola no pé, que tem um robô, campo superior direito, canto superior direito, foi futebol de robôs. Então, assim, cada revista dessa foi desenvolvida a partir dos interesses dos alunos, a partir da sua criatividade e a partir da sua curiosidade, né. E aí, a gente vai entender um pouco mais sobre... Eu estou mostrando aqui os resultados, porque não dá para falar de tudo, mas a gente vai ver mais adiante agora um pouco do processo, né, porque o mais importante não é o resultado. É lógico que o resultado é bacana, é legal, né, mas o processo é o que nos move, né, é o que eu acredito que é o mais rico na construção de um trabalho dessa natureza. Então, vamos lá. 2019, antes de eu aprofundar o processo, ainda teve a terceira vez que eu tive contato com revistas digitais, e aqui foi em 2019, durante a minha pesquisa de doutorado, e aqui, minha pesquisa de doutorado não foi sobre revistas digitais, minha pesquisa de doutorado foi sobre recursos educacionais digitais, e revistas digitais foi um dos elementos que foi desenvolvido pelos alunos, né. Então, esses slides já vão estar disponíveis para vocês, e aqui você já tem acesso aos links, já estou disponibilizando aqui o link, o conteúdo dessas revistas para vocês aqui, vocês podem acessar. E assim, foi sensacional, porque... Tudo começa com a construção e a escolha do tema. A gente tem um tema gerador, né, nesse caso aqui, nesse ano, foi sobre o tema esporte, e aí os alunos foram procurar coisas que chamavam a atenção deles, né. E aqui a gente tem, por exemplo, essa revista aqui, Mais Respect, é uma revista que fala sobre a questão da transexualidade no esporte, né, que é um tema emergente, um tema que está aí sendo discutido, que ainda não tem muita coisa para ser amarrada, né, embora existam já algumas decisões, inclusive, de ordem judicial, né, mas é algo que está bem recente, inclusive, para nós, professores e profissionais da área, né. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra revista que traz um aluno, esse aluno aqui é um aluno da nossa escola, foi o primeiro aluno surdo que nós recebemos, e a revista fala sobre surdos no esporte, né, tem uma entrevista, aí ele está na capa porque teve uma entrevista com ele, vocês podem acessar esse conteúdo, é bem bacana. Então, assim, percebam a possibilidade de coisas que podem ser trabalhadas a partir dos interesses e as realidades das escolas de vocês e dos alunos que vocês têm também, tá certo? E aí, falei muito aqui sobre resultado, e agora sim, eu vou entrar um pouco para a gente compreender o processo. Então, eu vou falar agora de um processo que eu vivenciei recentemente, em 2021.2, no qual a gente teve aulas agora de 8 de novembro de 2021 até agora janeiro de 2022, então foi algo, é algo bem recente, nesse ensino remoto emergencial. Lembrando que tudo que foi feito anteriormente, o que eu mostrei nessa videoaula, antes desse slide agora, foi tratado com o ensino presencial. E o que eu vou falar agora do ensino remoto. Então, esse aqui foi o nosso planejamento, e a gente percebe que aqui foi colocado nos momentos assíncronos, né, que os alunos precisam complementar a carga horária, momentos dedicados à produção dessas revistas. E aí, a gente percebe que é algo que foi latente, né, que a gente sempre perguntava aos alunos se colocava à disposição deles, para que eles pudessem estar falando sobre as suas escolhas, o que é que eles tinham escolhido, o que é que a gente procurou sempre deixar um aluno como representante de cada grupo, que eu vou mostrar para vocês já já, e esse aluno ficou entrando em contato com a gente praticamente semanalmente, né, além, é lógico, dos momentos síncronos, nos momentos com transmissão ao vivo, a gente sempre perguntar como é que estavam as produções, quais estavam sendo as dificuldades, se colocar à disposição dos alunos para ficar depois da aula, para tirar dúvidas e tudo mais. Então, a gente percebe aí que a gente teve o início lá no dia 8 de novembro, seguimos e no dia 13 de dezembro, a gente teve a apresentação das revistas digitais, que a gente vai ver já já. E aí, foi mais ou menos um mês, mas foi um mês intenso, né, de muito diálogo, de muita busca dos alunos, de muito acompanhamento, inclusive dentro desse próprio processo, antes de chegar no dia 13 de dezembro, se a gente retornar, a gente consegue perceber que teve um encontro no dia 29, o quarto encontro, foi um encontro em que os alunos trouxeram as suas produções, né, na verdade, eles não trouxeram as produções, eles trouxeram as suas ideias, como é que estavam, suas dificuldades, porque esse encontro, ele tem justamente o objetivo de ajudar, principalmente aqueles alunos que estão com mais dificuldades e de desenvolver seus materiais. E aí, faz uma orientação coletiva com toda a turma, todo mundo ficando, todo mundo ouvindo o que a gente fala para cada grupo, né, porque aquilo que a gente fala para um grupo ajuda no discernimento de outro grupo que está com maior dificuldade, reforça uma postura que alguém já está tendo, né, é uma metodologia bastante utilizada nas universidades, né, que são as reuniões de orientação, mas ajuda também bastante e tem ajudado bastante aos alunos do ensino médio, tá certo? E aí, a gente fechou no dia 13 do 12, a apresentação das revistas, e a gente vai ver um pouco mais disso aqui, certo? Então, antes da gente apreciar as revistas, esse aqui foi o slide que traz as orientações que eu desenvolvi, que traz as orientações básicas sobre a tarefa, né, Então, por exemplo, o tema geral é lutas e cada grupo irá definir o escopo a partir dos seus interesses e pesquisas prévias. Os temas não poderão ser repetidos dentro da mesma turma. Então, o que é que acontece? Vamos lá, o tema é lutas. Vocês podem escolher uma luta específica para tratar, para fazer a revista de vocês, como vocês podem trazer um tema que perpasse, como, por exemplo, deficiência nas lutas, a exclusão nas lutas, as lutas olímpicas, as lutas não olímpicas, as lutas medievais, tudo o que dialogar com lutas vocês podem trazer, né, e aí, já começa a partir daí um turbilhão com esses alunos do ensino médio, porque, para eles escolherem esse tema, isso aí já os mobiliza, já os motiva a estar procurando fazer algo que lhes dê prazer e que lhes desperte a curiosidade. E aí, tem toda a narrativa, eu não vou ler esses slides, mas tem aqui a composição dos grupos, aí vocês fiquem à vontade para adaptar, para montar, né, e a gente bate muito na tecla, na questão dos critérios avaliativos, como a inovação, criatividade, interatividade, design, né, é importante que cada um assine pelo menos uma revista, pelo menos uma matéria, mesmo que eles tenham algum aluno que saiba mexer com edição, não existe esse negócio, ah, fulano vai ser editor, fulano vai, não, todo mundo tem que produzir uma matéria, pelo menos, tem que assinar, e é bem legal essa experiência, tá, e aí a gente destaca algumas coisas como o plágio, com algumas coisas que são obrigatórias, o cuidado, a busca, né, a montagem de um banco de dados, de informações, de matérias, né, os tipos de matérias que podem ser desenvolvidas, né, então, assim, é bem legal, e também a gente mostra para os alunos revistas que foram produzidas por alunos em semestres anteriores, e isso vai ajudando a eles terem parâmetros para poder estar desenvolvendo as revistas deles, tá bom? Então, qualquer, qualquer dúvida, isso aqui é um pontapé inicial, e é lógico, que cada um ou cada uma pode estar adaptando isso aí às suas realidades. Nós vamos agora entrar na parte de apreciação. Então, essas revistas aqui, na verdade, em 2021.2, que foi esse, referente a esse planejamento que eu mostrei para vocês agora, nós tivemos 15 revistas digitais sobre lutas. Esse arquivo, com essas 15 revistas, ele foi disponibilizado para vocês, vocês podem acessar, e eu selecionei apenas duas revistas aqui, porque é muita coisa para a gente ver, mas eu vou aqui só mostrar para vocês o arquivo rapidamente, tá certo? Para vocês olharem aqui, aqui são as revistas sobre lutas, por exemplo, aqui, de 2021.2, a gente teve revista aqui sobre jiu-jitsu, sobre essa kung fu, que é a que a gente vai apreciar já já, mulheres nas lutas, capoeira, inspiração atlética dos animes, muito legal, porque é uma cultura muito presente nos jovens, esgrima, armas no universo das lutas, questão das armas, representatividade nordestina nas lutas, boxe, karatê, saúde mental, que foi algo muito forte agora no período da pandemia, filmes e séries de lutas, capoeira novamente, aqui já foi em uma outra turma, e aqui tem a questão dos games, e aqui foi o maitai, então percebam que são temas diversos, são temas que estão muito relacionados à realidade dos jovens, e eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu também já vou mostrar o outro arquivo em PDF, que a gente vai ver já já, uma amostragem também de algumas revistas que foram desenvolvidas sobre o conteúdo esporte, esse aqui já foi no semestre 2021.1, e aqui a gente foi sobre esporte, não foi sobre luta, e aí já tem psicologia do esporte, aqui ó, esporte, sociedade, economia, desigualdade de gênero, lazer e cultura, que já é um mix, isso aqui foi muito legal, ficou muito legal essa revista, foi sobre redação e Enem, de que forma os filmes eles podem ajudar a construir as redações do Enem, enfim, bastante rico também, preconceito, muita coisa bacana, mais uma vez aqui os animes aparecendo, algo muito forte nos jovens, e aqui ó, esteroides, anabolizantes, certo? 16 revistas, tá bom? E aí a gente vai agora acessar essa primeira revista, que é a revista Arte da Defesa, certo? E foi uma revista que eu gostei muito, porque assim, a gente vai aprendendo com os alunos, né? eles desenvolveram essa revista, inclusive a própria capa, foram eles que criaram, certo? E os alunos quando estão animados, estão motivados, eles nos surpreendem, inclusive, quando a gente passa aqui a revista, a gente lê aqui a carta ao V, a carta ao leitor, aqui embaixo, eles desenvolveram um QR Code, você pode clicar aqui, e você é direcionado para a leitura da revista, né? Eu não pedi isso, né? Eles conversaram comigo, acharam se, perguntaram se seria interessante ou não, eu abri meus olhos para uma coisa que é muito importante, a questão da acessibilidade, inclusive, nos próximos anos que eu for trabalhar com a produção de revistas digitais, eu vou até ampliar um pouco mais a quantidade de pessoas por grupo, porque essa questão da audiodescrição, né? Da leitura das revistas, eu acho que vai ser essencial para tornar esse trabalho cada vez mais inclusivo, né? E aí, quando a gente clica aqui, a gente é direcionado, né? Para a descrição da leitura, né? Da revista, está carregando aqui, mas eu já tinha ela aqui, eu vou fechar, eu já tinha ela aqui aberta anteriormente, certo? Vamos ver, vamos ver aqui se o YouTube nos ajuda, já está hospedado, e aqui, só para demonstrar para vocês, capa e FRN edição 1, dezembro de 2021, arte da defesa, com o de mecatrônica. Nesta edição, iremos contar um pouco sobre uma arte marcial pouco conhecida no Ocidente, mas que possui características muito interessantes. Então, é uma coisa que é bacana, que agrega ao conteúdo, que enriquece, né? E que eu fiquei muito feliz, porque é trabalhoso, né? Mas isso mostra o grau de envolvimento dos alunos com a proposta, né? E no caso da minha realidade, que eu trabalho hoje, eu vou realmente estimular que as próximas revistas, nos próximos semestres, elas possam também dar conta dessa audiodescrição. Aí aqui, navegando pela revista, a gente tem um índice interativo, ó, que a gente pode clicar, certo? E quando a gente clica nesse, nesse, nessas, no índice, você é direcionado diretamente pra lá, pras páginas, né? Das matérias. E aí a gente tem uma diagramação legal. E uma coisa que é bacana, é que essa imagem aqui, ó, esse vídeo aqui, se eu clicar aqui, é um vídeo, é, isso aqui já foi um vídeo do nosso canal no YouTube, que tá linkado com a revista de alunos que fizeram trabalhos anteriores falando sobre o Kung Fu. Então, assim, você já percebe um remix, uma reutilização e uma própria referência dos alunos aos trabalhos dos alunos dos anos anteriores. Então, começa a fazer uma valorização dessas produções. E aqui, por exemplo, ao clicar, a gente é direcionado, tá abrindo aqui a, a, a videoaula, aqui, ó, essa videoaula na época também foi uma primeira Bom dia, pessoal, meu nome é Andrew Luan, sou aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com os Parnamirim, e assim como o meu grupo, eu curso o segundo ano do Mecatrônico. E aí, eu vou encerrar, lógico que a gente não vai apreciar tudo, mas assim, é, perceba que já existe esse diálogo, né, das produções anteriores, é, com relação às imagens, aqui você clica, tem, vem, é toda interativa, a revista, a gente não vai entrar no, no, nos detalhes, nas matérias, e, e a gente percebe toda uma preocupação com a questão da diagramação, né, alguns, é lógico, é, tem mais habilidades, outros tem menos, é normal, o importante é a gente não nivelar por cima, mas a gente nivelar pela capacidade de cada grupo tem de evoluir dentro do processo, isso é importante, e a gente percebe alguns aqui, ó, para saber mais sobre os benefícios para a saúde do corpo que o Kung Fu traz, clique aqui, aí você clica, é direcionado para links externos que complementam as matérias, é, uma coisa que eu esqueci de mostrar, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é, todas as matérias, eu não mostrei no início, mas todas as matérias, elas são assinadas por alguém, né, por exemplo, essa aqui, ó, Kung Fu nas competições, por Antônio Rafael, então, todas as matérias, elas são assinadas, que foi, tá lá nas orientações, a gente percebe todo o cuidado, é, a gente percebe também aqui, por exemplo, eles falando de filmes, aí, disponível, ó, no Netflix, aqui no TV, aí você clica, é direcionado para esses links, você já pode assistir se você tiver conta nesses streams, e é bem legal, né, é, por exemplo, Prime Video, HBO Max, é, Apple TV, eu acho isso, então, assim, você consegue, já acessar os conteúdos, assistir os trailers, gratuitos, que estão no YouTube, né, então, é toda uma questão de uma interatividade, de um que permite ao leitor, né, palavra cruzada, um joguinho, aqui também é bem legal, aventura na China, você clica aqui, né, em função do tempo, vou deixar para vocês aí, clica aqui, é direcionado para um link externo, aí você vai jogar, né, é, e é bem bacana, certo, eu vou avançar aqui as referências, tem aqui referência, eles optaram por colocar as referências no final da revista, de cada, é, matéria, certo, a gente consegue ver aqui, você consegue clicar nos links, e ser direcionado, e aqui, é o encerramento, certo, e aí, é, nós temos aqui uma segunda revista, que eu vou mostrar para vocês, que é essa revista sobre o Karatê, né, é, que também, já foi feita na outra plataforma, foi no Canva, né, os alunos do Instituto Federal, eles têm acesso ao Canva gratuito, já não foi uma revista no formato horizontal, né, é, não foi assim, já aqui no vertical, certo, e aí, foi sobre o Karatê, tem toda uma questão também de interatividade, é, você consegue aqui ser direcionado, eles já, já trazem, já justificam aqui, ó, a questão do selo interatividade, já explicam, né, e aí vai, eu não vou, uma coisa que é bacana, a gente vê, por exemplo, a carta ao leitor, na qual, ela é obrigatória, em todas as revistas, os alunos falam, que é um trabalho da disciplina da educação física, e tudo mais, né, lógico que falta, passam erros de digitação, erros de português, não dá para fazer um controle, é, tão sério, é, tão rígido como nas, em todas as disciplinas, como se fosse um trabalho envolvendo vários professores, mas a gente faz o que é possível, tá certo? Então, é, eu vou avançar aqui, só para a gente ter uma ideia, recomendação de filmes, já que já tem gifs, vídeos curtos, né, já é uma outra opção, o Karatê nas Olimpíadas, aí é que esse grupo já fez diferente, né, por exemplo, aqui, você consegue assistir os vídeos dentro da própria revista, você não é direcionado para um link externo, certo? E aí, você vai, vai viajando, vai conhecendo, né, e, a gente percebe que todo um cuidado, né, todo um, um, uma, um cuidado especial com a questão de mesclar bem as informações, com os, os conteúdos, com as imagens, esse diálogo audiovisual que é tão importante, tá? todos fizeram a opção também, tem revistas que as referências são após cada matéria, aqui eles fizeram no final, né, as escritoras, os orientadores, e aí a gente finaliza essa revista. É, em função do tempo, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, em função do tempo, eu não vou, é, acessar as outras revistas, né, eu tinha colocado mais duas, para a gente acessar, mas, é, fica aí para vocês, os links estão ativos, vocês podem acessar, podem ver, é, ver as curiosidades, quando os alunos escrevem, por exemplo, o nome dessa revista, Mish Mesh, eles escrevem no editorial, que é uma piada interna deles, do grupo, por isso que eles colocaram esse nome, e tal, e tal, e tal, então, a gente percebe, é, muito presente, essa, essa, esse protagonismo dos estudantes, nessas produções, tá certo? E aí, é, eu trago aqui, algumas plataformas, que podem ser utilizadas, para desenvolvimento de revistas digitais, ISU, Impul, Flip, né, o Canva, e o Anjo Mag, todas elas, elas têm as possibilidades gratuitas e pagas, né, os nossos alunos que usaram o Canva, eles usaram o Canva, é, For Education, porque os alunos da instituição, tem acesso, a possibilidade de usar, é, com todos os recursos completos, mas, as outras revistas que vocês viram lá, que foi no Flip, a primeira, é, foi no formato gratuito mesmo, tá? Então, não é possível, existem diversos tutoriais no YouTube, ensinando como se mexe nessas, nessas plataformas, é lógico que, só vai se aprender, mexendo, mexendo, quebrando a cabeça, tentativa e erro, né, afinal, nós não somos educados, nem somos ensinados, a fazer revistas digitais, tá certo? Então, essas aí são algumas plataformas, existem outras, mas essas aí são as, mais utilizadas pelos meus alunos, e aí, essas revistas, aquelas primeiras revistas, lá de, 2018, todas elas estão na plataforma do MEC, tá certo? Quem quiser acessar, pode ir lá, eu não coloquei as outras, as mais recentes, porque o MEC, a plataforma não está recebendo recursos novos, certo? Mas, fiquem à vontade, existem diversas formas de compartilhamento dessas revistas, e aí, a gente está trabalhando em um grupo, né, um projeto, que se chama Materiais Didáticos Digitais Interativos, para, na verdade, é uma rede, no Brasil, e que a gente está desenvolvendo uma plataforma, para estar socializando esses recursos educacionais digitais. Então, brevemente, professor Arnaldo, professor Matheus, quem saiba, já possa estar divulgando com vocês, né, até o término do curso, essa plataforma, talvez a versão beta, esteja lá, vá lá, lá para abril, mais ou menos, vamos ver. E aí, são algumas possibilidades de compartilhamento, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e nessas plataformas, e aí, eu já me avancei, né, já estou com um horário bem avançado, da nossa videoaula, ela ficou um pouco longa, mas eu me empolgo para falar sobre o tema, e aí, eu estou trazendo para vocês agora, as nossas considerações finais. E a primeira delas é dizer, que é possível, sim, fomentar a produção de revistas digitais, de acordo com a realidade e a natureza de cada escola. Eu trouxe a minha realidade, eu trouxe, é o trabalho do Instituto Federal, uma escola de ensino médio integrado, que os alunos tenham acesso à tecnologia, de uma forma mais frequente, e fluente, mas, com certeza, em outras realidades, também é possível fomentar, e a gente tem que entender que o produto final é um elemento, mas não é o mais importante. O mais importante é esse processo de pesquisa, dos estudantes, de buscar essas informações, de apreciar esses conteúdos, de estudarem, que eu considero isso muito mais interessante, e motivador do que apenas os alunos fazerem um, por exemplo, um seminário no formato tradicional, que todos nós conhecemos. Então, como eu já falei, o resultado não é mais importante, mas o processo, não é fácil desenvolver um projeto de ensino, que fomenta a produção de revistas digitais, porque requer um acompanhamento nosso, e a gente sabe que nós temos uma carga horária cheia, e a gente precisa dar várias aulas, temos várias atividades para fazer, inclusive, com o ensino remoto, isso foi complicado, foi atenuado, mas é possível, sim, a gente se organizar, dentro da nossa realidade, estabelecer alguns horários de orientação, alguns horários de acompanhamento, e procurar incluir isso também na nossa carga horária, para que a gente possa estar desenvolvendo essas ações junto aos alunos. Desculpem. Então, o arcabouço de aprendizagem curricular pode ser muito ampliado, se a gente trabalhar, por exemplo, com a produção de revistas digitais. Existe uma possibilidade tremenda, de desenvolver trabalhos interdisciplinares, esses que eu mostrei, nenhum deles eu tive a oportunidade, porque os professores já estavam com outras demandas, fiz alguns convites, não foi sempre aquela questão, vamos trabalhar, vamos nos organizar, mas até o momento, eu ainda não consegui desenvolver um projeto interdisciplinar, mas eu não impeço meus alunos de terem essa oportunidade. um trabalho desse, de produção de recursos educacionais, ele é muito importante, porque ele mobiliza temperos pedagógicos fundamentais para a educação, que é o protagonismo, porque os alunos precisam correr atrás, precisam desenvolver ideias, desenvolver, escolher o que fazer, escolher as matérias, e isso quando a gente consegue envolver os alunos no processo, é muito bom, a criatividade, nem se fala, a curiosidade, porque você fica assim, impressionado, quantos alunos vão a fundo, procurar coisas, que possam ser diferentes, porque eles não querem fazer igual a todo mundo, eles querem fazer diferente, e a gente percebe o prazer, de estar desenvolvendo um trabalho como esse, e a aprendizagem, quando a gente chegar ao término do processo, e perguntam, e aí, como foi para vocês? Professor, foi um trabalho muito difícil de ser feito, mas em compensação, foi muito prazeroso, e estamos muito felizes com o resultado final, principalmente, que não será um trabalho que vai ficar, apenas dentro da escola, ou dentro da nossa turma, é um trabalho que vai ganhar internet, e que pode ser, e que pode ajudar, no aprendizado de outros jovens, ou de outras crianças, sobre o que nós estudamos, então, isso é uma coisa que motiva muito os estudantes, e, por fim, quero dizer, que um trabalho como esse, ele fomenta, que fomentar, na verdade, orientar, acompanhar, e compartilhar, a produção, de redes na educação fiscal, contribui com o rompimento, de modelos tradicionais, de ensino, e comunicação, entre professor, e aluno, e aluno, e aluno, a gente sabe que não é fácil, quem está aí no chão da escola, sabe que, quando os alunos querem muito, as vivências, querem as aulas práticas, e eu adoro as vivências, adoro as aulas práticas, mas é possível, a gente está fazendo, paralelamente, a esse processo do vivenciar, a gente também está fazendo o processo, de fomentar essas habilidades, e competências estão presentes, na era digital, tá certo? Então, essas eram as minhas considerações, essas são as referências, que também já estão disponíveis, para vocês, inclusive, a minha tese, está aqui, Educação Física e Recursos Digitais, uma intervenção pedagógica, está disponível, para vocês também, e, por fim, eu quero agradecer, agradecer a oportunidade, seguem as minhas redes sociais, o meu e-mail, participo de três grupos de estudo, o Nupep, o GPEC, o Lefem, e me coloco à disposição, e espero que essa videoaula, tenha colaborado com vocês, possa ajudar vocês, a iniciar um trabalho, com a produção de revistas digitais, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, e qualquer coisa, estamos por aqui, um abraço a todos, fiquem bem, tchau!